Bom dia, galera aí do YouTube aí que me segue no meu canal, doutor Márcio Maceito, estou com um problema nesse carro aqui, é um Polo Kia Nesca, 2007, foi testado pressão de bomba, tudo ok, bobina, cabo de vela tudo novo, desconfiar de ser sua temperatura, ele quando ele esfria, aliás, de manhãzinha ele pega legal, quando ele anda que encosta em qualquer canto, vai ligar, o cara dá 5, 6 solos, partida longa, e agora vamos testar, fazer o teste de cilindro, 1, cilindro 1, 2, 3 e 4, para ver se está dentro dos parâmetros, na questão da compressão do cilindro, entendeu? Volto já com outro vídeo, beleza? Fui! Não esqueça de deixar seu like aí para fortalecer o canal, porque o YouTube tem uma regra agora que se você ia visualizar e não deixar seu likezinho lá na mãozinha, não adianta de nada, ajuda aí o canal a crescer, beleza? De volta aqui com o teste, a máquina que já está posicionada aqui no primeiro cilindro, aí o proprietário vai dar o solo aqui, lembrando, espera aí viu Cássio, desconectar sempre a bobina, desconectar os bicos para não injetar combustível e nem ter centelha, que esse teste é só para ver a pressão do cilindro, vai Cássio! Pé final, o pé até o final! Aí! Essa aqui está dentro do padrão ainda, volto já com o vídeo do segundo cilindro, beleza? Um segundo cilindro, Bora! Pé, o pé até embaixo! Oi! Aí ó, esse parou, o primeiro foi 150, esse 175, esse está melhor do que o primeiro! Já volto com o terceiro! O vídeo aqui sobre o pé de cabeçote, está no terceiro cilindro, geralmente vocês podem observar, o carro começa na corredentada, um, dois, três, beleza? Pé no final e sola! Vai! Aí! Esse aqui também é 75, dentro do padrão! Volto já com o cilindro! Um, dois, três, quatro, beleza? Pé no final e sola até eu mandar parar! Bora! Oi! Tá bom! Quase 75, 60 e um pouquinho! Quatro cilindros! Beleza? Bom, sinal que o cabeçote está em dias ainda! Só o primeiro cilindro deu, deu, um ponto e cinquenta, mas eu vou refazer esse teste novamente, beleza? É, foi trocado o sensor de, temperatura dele, fazendo a limpeza do sistema, descobrimos que esse cano de água aqui, ó, essa borracha, que é a mangueira, que isso é conectado aqui, esse cano estava entupido, a água não estava circulando, né? Então, fazendo a limpeza do sistema, aqui a máquina estava acoplada já ao carro devidamente, e aqui está fazendo a limpeza do arco de cimento, beleza? Pronto, o carro agora ficou top! Aqui, ó, sete carro, teléfono, Claudio Motos, Carnaíba. Se inscreva no meu canal, deixa o joinha aí, que eu agradeço muito, e tamo junto! Aqui tamo pra aprender e ensinar ao mesmo tempo, beleza? Fui, doutor Motos, macia, um abraço, um abraço pra todos! Ano de tecnologia! Ano de tecnologia! Claudio Motos! Claudio Motos! Se era bom com motos, e agora com carros ficou ainda melhor! Claudio Motos! Claudio Motos Autoteste! Se seu carro parou ou acendeu a luz da injeção no painel, não se preocupe! Claudio Motos agora está com assistência técnica para seu carro, com tecnologia de ponta com máquinas de última geração, scanner, teste de pressão de bomba, teste e limpeza de bicos injetores, e mais uma novidade! Temos peça para seu carro, como mangueira de alta pressão, bombas!